Olha-me, olha-me meu amor Quase que mais o homem sem atendente Eu amo em você Vamos ficar o pé atrás do dia Minha menina, rapaz 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 Fazendo o dia Eu amo em você Eu amo em você Eu amo em você Fugir entre as mãos, na casa de noé Olha ali, olha ali meu amor O final pode ser a peste e o seu amor Vem, vem, vem Minha menina leva, vem O nosso amor, a última sombra de Além do que eu sou o amor O nosso amor, o nosso amor, o seu amor Vem, 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 vem Minha menina leva, vem O nosso amor, a última sombra de Além do que eu sou o amor Vem, vem, vem Minha menina leva, vem O nosso amor, a última sombra Vem, vem, vem Até não me ouvir Eu vou me amar Sozinho com você Vem, vem, vem Minha menina leva, vem Está subindo o monte Vem, vem, vem Eu vou me amar A força A força